Tem, na verdade tem essa também uma bichinha. Só na hora que eu cheguei. Eu achei uma coisa muito importante quando eu cheguei. Vai, velho. Será que é negócio de bicho, de inseto? Sabe o que é que os motores do... Mas seu toque seria qual? Tipo se enrolar, beleza, a gente consegue fazer a combina. Se tiver resistência, não entra no barulho e desencanta. Deixa, só não pegue energia. Pode fazer. Não, mas eu não. Não, 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 não. Vai lá, vai lá. Não funciona como está aqui não. Não precisa de você. Não precisa de você. É sempre um problema que eu estou mais. É sempre que eu peguei a gente. Hoje começou incrível. A sensação é que ontem você só tinha credibilizado uma possibilidade de negociar. É muito bonita essa sensação, esse tipo de mediação. Aqui, por meio? Vamo, vamo... Não... É difícil, isso aí... Gente, se eu não estão entendendo quanto a mão para nós, vamos falar pra um dia? E eu? Eu te entendo que eu estou te falando alguma coisa? Mas é... Que é um marido, gente, se tá bom, pra que ficar brigando com o cara do cara lá? No momento, ela tem um cabelo emocional. Não tinha um tempo grande, tinha um tempo grande. E sobraram, você tá dizendo, tipo, sempre coisa de louco de cara. Clássico, não clássico. Sério, senhora. E a menina do lado, ela é assim. É muitíssimo a tudo que aconteceu. É engraçado, né? É, daqui é engraçado. No meio dessa briga, né? E eu que não entendo nada, vou ter que chegar lá? Como é que é? Comprar um quilo do quê? Um quilo... A menina, deixa eu fazer uma pausa aí, desigitinho. Fala, vamos, por exemplo, pegar aí o que você tá falando. Mas sabe como a gente resolve isso? Tipo assim, uns quilos pra você comprar. Você tá brigando comigo por quê? Tá ligado? Ela começou a rir. Ficou meio simples de resolver. Tá ligado. A galera dá muito... Esse... Esse... Mas que pia é essa que é a galera entra? Dá onde vem? É difícil... Onde eu consigo colocar o sentimento? Ele tá todo mundo... E eu falando isso, gente, eu acho que tem que entender que tá tudo bem, que tá tudo bem, que tá tudo bem. É, mas é justamente isso, cara. E é justamente sobre isso que a gente precisa chegar no consenso. Mas eu gosto dele, ele também gosta. Acabou os gols dele. Fica pouco de maluco, né? Então eu achei que ele ia achar que fosse um maluco. No final do palco eu falei que deu. Cheguei aqui sem esperança. Quando você começou a rir, eu demorei pra rir. Eu não tô zoando. Você começou a rir. Você tá rindo de mim, tá rindo deles. Eu nem entendi. Nossa, você sabe como que eu te deu? Quilosa, né? Não, desculpa. Não, eu só vou te autorizar. Sabe por quê? Que eu adoro rir. Eu adoro brincar. Eu tenho que ligar com tanta cor. Eu tenho que ligar com tanta cor. com tanta cor, com tantas questões. Se a gente não brincar aqui, qual que é o sentido também? Seria assim. Isso é um brindeiro que a gente assistiu no passado que a gente deu uma briga do... uma briga do... Porra, dois biscoitos, porra, dois biscoitos, eu comendo dois biscoitos. E a gente tá passando exatamente. Eu me questionei, falei, cara, vocês não assistem o Big Ball? Não, Big Ball, eu não assisto. Eu não assisto, eu sei que a gente tá na checa. Eu digo mais, eu queria estar na checa, eu queria estar aqui, tá errado? Olha que lindo que a gente tá aqui. Ah, mas eu fiz a talada. Chega, chega. A hora do Rodô, ficou incrível, cara. Vai ser muito boa a cara dele no vídeo, vai ser muito boa. Isso apaga o frigiro que eu me toquei, né? Fica no final de 30 minutos e falei, você queria tanto frigiro. Por que você não fez isso? E aí, ele tentou responder depois, mas tipo, durante uns 10 segundos. Ele pensou na história, recapitulou. Eu não tava lá na hora que vocês puderam falar, não, 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 não. Cara, tá aí, ó. Pra dizer isso, cara, relaxa. Não, desculpa assim, me ajuda, porra. Que isso? Tá bom. Tá bom? Eu acho que era tempo que todo mundo já tivesse acordado pra fazer o rachis dormir. Eu também. Tá no sonho. É demais. Eu vou dormir, vou acordar, com as orelhinhas, como? Você tá dormindo aqui, né? Pagação, tem que jogar água aqui, ó. Nossa. Você tá dormindo em casa dos nenéns? Tô. Com o projeto ou não tá dormindo? Com o projeto. É, mas ele deu uma salvada. Nossa, eu não tô dormindo em casa. É, mas o cara, elas não sabem, pô, também, o primeiro dia que o Júlio tava, porque eu tava, eu não dormindo, eu não dormindo, eu dormindo, eu dormindo, eu dormindo, eu dormindo, eu dormindo. E a gente não queria me incomodar, pô, não sabia que ele tava destruído. Então assim que a gente começou a deitar, todo mundo pensou a mesma coisa, óbvio, e a gente falou, pô. Não, eu tô trancado com o cara, eu tô arrancado com o cara, eu tô sebrado também. E ela começou a fazer tanta piada, bicho. Ela, o primeiro rocão que eu vi, deu, ela, eu sei, eu sei, eu entendi, eu entendi, eu entendi. Ai, meu Deus, a gente ficou rindo, atando todo mundo. São detalhes, são coisinhas. Ela indo conversar com ele, ela, assim, aham, tá bom, tá bom. Aí ele, aqui, ó, sim, tá bom, mas que agora não é hora, entendeu? Não, tá entendendo. Muito bom, muito bom, muito bom. Minha boa, sabe? Muito bom, muito bom. Olha aqui. Foda, foda. É genial, é genial. Sem problema, assim, sabe, ah, de ficar querido. Mas isso aqui, a consciência que a gente tá aqui, óbvio que alguém vai roncar. Tipo, óbvio que a gente pode reclamar, pô, que sábado faz parte, né? Ah, meu Deus, PF, não, não. Será que a galera vai entender mais, né? É, sério? É, sério, é difícil. Ó, tem hora que eu fico desesperada pensando no público, tem hora que eu fico desesperada pensando, assim, na minha sobrevivência de um bem. É, porque são duas coisas, né? São duas. Então, o meu sentimento principal é, tipo, como é que a nossa vida, assim, realmente, não se encerra aqui. Então, qual é o sentimento que eu quero dizer? Saindo, dependendo do que realmente seja daquilo, tipo, eu não estou me arrependo aqui, absolutamente nada. Tipo, o que eu fui, o que eu tô achando, tipo, o que eu tenho não feito também. Aí, eu tô me apegindo a esse, não lembro, a mim mudar. Sabe? Não, é uma bugada. Imagina, você continua a ler o seu vídeo, que eu vou ver se eu sou em maio. Tô zoando, tá? Se não tiver esse aqui, velho, tô zoando, dá uma boa, tudo que eu tô zoando na moralzinha. Dá uma boa, bem na boa. Você é carozinha, tipo. É diferente, não tem. Vai ver, cara, é difícil, pra nós ser assim, eu não sei, eu fico lá aqui no idiota. Não sei, velho. Eu tenho que tirar uma turma, que eu não te vejo assim. Eu não tô aqui. Tanto que eu vou usar lá, tudo que eu vou tirar o meu livro.